O que eu posso dizer para vocês? Semana que vem já é dia 1º do mês, já é 1º de abril. E aí, a gente vai começar o mês sentindo o impacto financeiro do bolso. Pois é, abril vai começar com o reajuste de preços em várias áreas, em serviços essenciais. No dia 1º próximo, olha só, vai entrar em vigor o reajuste dos medicamentos, é, medicamentos, de 4,50%. Os dados são de uma consultoria da Sintax. Depois, dia 3 de abril, as tarifas postais da empresa brasileira de correios e telégrafos serão reajustadas em 4,39%. Encerrando o ciclo de aumentos previstos para abril, a tarifa de energia elétrica praticada pela Energiza também deverá ter reajuste no dia 8, quando é celebrado oficialmente o aniversário de Cuiabá. Segundo projeções da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, os reajustes tarifários da energia devem ficar acima da inflação, alcançando média de 5,6% neste ano no Brasil. Nos últimos 12 meses, em fevereiro, o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, acumulou alta de 4,50%, segundo o IBGE. De acordo com o diretor-presidente da Energiza, Gabriel Alves Pereira Júnior, ainda não há definição do percentual de reajuste tarifário que será aplicado, uma vez que a agência reguladora vai analisar as informações dos contratos de energia com as distribuidoras, incluindo a Energiza MT. A publicação é feita sempre entre os dias 29 e 31 de março, mas o governo já decidiu pelo reajuste linear, dividido em três níveis de medicamentos, no caso dos remédios, estou falando agora, de 4,5%, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Mato Grosso. O presidente José Antônio Parolin falou que com o reajuste de 4,39%, é 4,5%. O que mais aqui? Agora, 4,39% das tarifas postais, cartas e cartões nacionais de até 20 gramas, vão ficar mais caros, 2,45, de 2,45, 2,45 reais, passam para 2,55, de 450 gramas a 500 gramas, de 3,35 para 3,80. Franqueamento autorizado de cartas simples foi reajustado de 2,27 para 12,17 reais, conforme o peso. Ou seja, a abriuzão vem aí chegando com reajuste em várias áreas, né? Reajustes de energia elétrica, reajuste no preço dos medicamentos, reajustes... Se bobear, daqui a pouco a gente vai ter que dar reajuste da cesta básica também, né? A cesta básica que os produtos que compõem a nossa cesta básica no dia a dia. Ou seja, galera, vamos ficar espertos a partir do dia 1º de abril.